Ô Tiago, ô Tiago, ela é só um vídeo, Tiago, ela é só um vídeo, cara, não tem culpa, não tem culpa, eu ganhei o carro, o carro é meu culo aqui, eu te falo, não, solta, eu ganhei o carro, solta, 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 mano, é um dia, 24 horas, não, 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 não. Não, 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 não O que é que vai? O que é que vai? O que vai? O que vai? Você voltou? Eu não vou agora Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui mano no canal LodaHort Tá bastante tempo pra você Vocês que estão cantando? Tão vivo Eu tô cantando Titanic no fundo Vai bem de fundinho, vamos mostrar música É, depois vai ver ainda Ficou legal Mano de verdade Thiago, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Vem grandes responsabilidades na Areaba Eu juro mano que eu ia pegar seu carro Hoje escondido, eu falei mano Vou pegar esse assaveiro pra dar um rolê Sério? Sério mano E você não pegou? Ganhou Não deu tempo, daí do nada você vê que esse vídeo Não sabe esquecer isso, ganhei um carro por um dia sem querer Verdade rapaziada, pra quem não entendeu o que tá acontecendo aqui O Thiago Reis ganhou minha assaveiro Cross lotado de som por um dia Na Areaba Eu vou gravar uns 10 Com uns 10 vídeos, olha no canal dele depois Eu vou acabar com os vídeos do Léo É o seguinte rapaziada, minha assaveiro tá aqui Eu gravei um vídeozão falando o valor do meu som Que é esse vídeo aqui Saiu Olha o Naruto O Naruto correndo Vim dar uma péssima notícia pra vocês Saiu o fechamento da casa, tá galera? Eu amo Quando sai o fechamento é porque ganhamos dinheiro Uhul Uhul Se casa ficar devendo esse mês não me cobre Gente é o seguinte O Thiago ele vai levar minha assaveiro Thiago, cuida bem dela porque eu cuido ó Coloco na garagem Deixa ela tampadinha, bonitinha Não pode tomar chuva Eu sei que é só um dia Thiago? Hã? Você viu minha casa? Vi, tem garagem Tem garagem, bonitinha Se você for pro rolê Chama nós Chama nós Vou levar só o Tamires Só cabe dois Só cabe dois Ô Thi, toma cuidado com o som Meu xodó isso aqui mano Mano, eu quero ver a cara da minha filha A hora que eu ligar esses LEDs de noite Minha filha vai brisar viado Mano, ela vai amar velho A pérolinha vai Mano, a pérola vai brisar Ela vai gostar muito Ela vai pegar ela No caderno Rapaziada mano, é isso Eu vou deixar um dia inteiro Me assaveiro com o Thiago Tá ligado? Ela vai embora Mano, é com dor no coração Ela tá indo Mas amanhã ela vai voltar Thiagão Demorou mano Aproveita o som Um, duas horas estarei por aqui Um, duas horas Ih, como que era Como que era Faz tempo né? Fala assim né? É legal Tchau saveiro Quem que vai ganhar esse iPhone? Vai ganhar nada Já ganhou o carro Olha, não consegue nem tirar o carro Vambora Vai ter um balãozinho valendo iPhone Vai querer? Vai ter um balãozinho valendo iPhone Quer? Que? Vai ter iPhone 10 Eu sou avão Burro né? Olha só como minha saveiro Vai embora da minha casa Tchau Thiago Cuida do meu bebê Tchau Ai meu Deus Ô Coronado O que que ela vai fazer agora? Agora Agora vai estar acima delas Corona Ah mano E agora mano? Agora vai ficar de Camaro e Jaguar Chatão Ah viado, agora nós só tem um Camaro e Jaguar Viado, chatão Viado, tô triste Mas você falou quem sabe Mas nunca tinha ido pro rolê com ela É né? É Nós tem que ir no rolê com ela É Nós nunca foi no rolê com ela Nós tem que ir no rolê com ela Mas sabe que tá vendo mano? Só dá valor rapaziada Que não vai embora É, você precisa que alguém roube ela de você Não? Não quero? Para Você quer roubar? Não roubar Assim ó, vai embora Não quero Nereba Eu estou chateado agora Gente Agora estou sem saveiro Você falou o Thiago pro rolê com ela? Nossa, eu casco Eu casco Eu trago meu casco Gente Chiquinte Estou sem saveiro Deixei aqui o meu amigo Thiago Reis Por um dia Já já quando chegar na casa dele Eu vou ligar pra ele Mostrar onde que ficou Mano, eu tenho um Eu tenho um sentimento por ela Tá ligado? Gastei uma nota com som Mano, quero fazer um vídeo chamada com ele Sei que ele chegar na casa dele Quero ver a reação da Pérola também A ver no carro novo Falando comigo Vai ser legal mano Eu vou esperar ele chegar na casa dele Já não vai ligar pra ele Filha Você está preparada pra ver a coisa mais legal da sua vida? Não Hã? Só Tá ou não tá? Não medals Uhuuu Yes Uhuuu Cara Muito bom dia rapaziada mano Já no outro dia hoje e vocês viram o que Thiago Reis ficou aprontando com meu carro velho É o seguinte, ele já tá prestes a chegar aqui em casa. E, mano, eu tô muito ansioso da minha saveira de volta, tá ligado? Eu não quero mais que ela vá embora de casa e não vou mais gravar vídeo emprestando pra ninguém. Mano, juro, é muito ruim, velho. Mesmo, tipo, assim, eu sabendo que tá com o Thiago, que tá em boas mãos, tá ligado? É muito ruim ela não tá aqui em casa comigo. Nem que eu não use ela, mano, mas eu tenho um ciúme nesse saveiro. Mano, só vou esperar o Thiago chegar agora. É assim que ele chegar, mano, eu não vou emprestar esse saveiro pra ninguém. Pra ver se é só minha, porque isso é motivo, né? Né, Eduardo? É motivo, né, mocinho? Aí, o Thiago chegou. Tá uma porra, viado, que isso? Tá pega. Thiago, você aí tá errado, viado? Que isso? Viado, você não. Ai, tá queimando toda a tinta, mano. Queimou tudo, viado. Nossa, mano. Olha a cor, olha aí, que elas vão lá dentro. Agora eu falo ali, hein? Ai, meu Deus do céu. É um fogo quente. É um fogo que pega fogo? Thiago! Não! Não, tira daí, não, não, não! É azul por dentro. Não, 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 não. Posso ficar no fogo? Nossa, não, parece que eu tinha pouco noção. Viado do céu, você é fumo. Não vai ter limpa depois que ir por dentro. Também coronado é bom na limpeza. Nossa, Thiago, que queimou na ação e nem a trolagem, é de verdade, viado. Não queimou, não. Vem com o seu pra sair sem trolagem, então. É, vamos ligar o som, vamos tornar o som. Bom, rapaziada, o Thiago chegou aqui, mano, com o meu carro, e cês viu que engraçado de engraçado lá, gente, não gostei, ficou tudo sujo na areba. Olha, o Thiago, fala uma coisa pra cê, mano, não quero nem mostrar pra cê, que isso aqui, não gostei. Mano do céu. Mano do céu, me divertinho, mano. Ah, eu não. Thiago, cê gostou do carro, nego? É massa. E por que cê tá com fósforo na mão? É porque eu fiz besteirinha. Fez besteirinha, né? Fez besteirinha, né? Ó, tá vendo? Ó, o menino idiota. Mano, mas vou falar pra cê, que carro nervoso, mano. Curtiu, nego? Você sai andando assim, ó. Chama atenção, né? Vou colocar isso aqui. É, obrigado. Mano do céu, rapaziada. Cara, chama muita atenção, mano. Eu não quero nem mostrar o que o Thiago fez no meu carro, que eu quero o... Olha. Olha, Thiago. Olha. Mas ela tá toda azul. Tá toda azul. E é desse jeito. E é porque é mesmo. Mas, olha, você, foi o vídeo mais legal que você fez em 2021. Eu, eu, eu. Foi, não foi? Ganhei? Ganhei? É. Na cagada, ganhei? É. Deu. Só tem umas partes azul que eu vou limpar. Gostou do couch? Gostei, mano. De verdade? De verdade pra caramba. Rapaziada, mano. Minha sabera está de volta. Onde não deveria ter saído daqui porque o Thiago é suspeito de fazer trilhagens. Thiago, olha o que você fez, mano. Eu vou mostrar isso aqui em outro vídeo pra vocês, rapaziada, porque é muita coisa. É tipo assim, eu vou ter que lavar agora e vocês vão ver o que eu vou fazer. Ô Thiago. Ô Thiago. Sai poeira mesmo, hein? Sai. Mano, meu carro tá inteiro assim, rapaziada. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. Thiago, gostou do carro? Pérolinha gostou do carro? Todo mundo gostou. Tá meio desgostou, demos um rolê lá, liguei o som em frente de casa, curti, mano. Curtiu? É um carro pra tipo, onde você chega, serve o som, só abrir a cerveja e tomar e acabou. Tá feito. Tá feito o dia. Tá feito o dia. Balada, não interessa. Você faz qualquer coisa. Parou o carro, você chama do que você quiser. Bailão, mandelão. Do que você quiser. O que você quiser fazer, você faz. O que você quiser fazer, você faz. Mano, esse carro aqui, rapaziada, na hora que você... Passa, olha a hora que chega. Ô Coronado. Você chegou, meu parceiro. E vou falar uma coisa, você sabe a nossa aveira, mandelão? Ah, não vai falar que ela quebrou, não. Não, pior. O que? Viado, ele na mão do Thiago, mano. Ele não gravou uma trollajinha. O que ele gravou? Uma trollajinha, de boa. Vai lá ver ela. Mentira. Não, mas tá tocando o som. Tá tocando o som, mas vai lá ver lá. Viado, olha isso aqui. É uma fumacinha azul coloridinha. Você não colocou bem nela, não, né? É, mas foi sem querer, caiu depois. Viado, vai manchar tudo. Cala a boca, você não sabe de nada. Obrigada. Você não fez isso? Fiz. Ideia do quê? Não vai te botar a compra. Olha isso. Nossa. Nossa, gente. É, mano, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, que o Thiago fez com a minha sabera, mano. Ó, eu vou mostrar pra rapaziadinha, você cala a boca. Vai ser motivo. Vai ser motivo da gente limpar, Coronado. É, eu ia limpar. Ele que a gente pegou no erro. Amasiada, mano, eu vou deixando esse vídeo só por aqui. Eu emprestei por um dia a minha sabera pro Thiago Reis e olha o que ele fez, mano. Então é isso. Valeu deixando esse vídeo por aqui se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau.